Não, não vou começar assim não, todo dia é a mesma coisa o vídeo, todo dia é a mesma coisa, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, tá chato isso já né Tá, agora sim, melhor, tamo de outra cor né Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho E gente, como vocês estão vendo, é pra estar saindo vídeo todo dia dessa semana Pra quem não esqueceu, no vídeo de segunda-feira, tava rolando um desafio Que se o vídeo bater uma meta muito grande de like, eu vou quebrar um chunk inteiro na mão Sim, sim, na mão, na mão, tipo, imagina o tempo que demora pra quebrar uma pedra na mão Vou mostrar pra vocês, calma aí, não, 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 não Tá, cansei, demorou muito, agora imagina se aparece uma obsidian, não, 10 obs, eu vou quebrar um chunk inteiro Tá vendo essa linha azul? Esse é o tamanho inteiro de um chunk, isso daqui tudo, agora imagina isso aqui tudo na mão até a bedrock Eu vou fazer isso se bater a meta, então passa no canal aí e vai no vídeo de segunda deixar o seu like Lembrando que se essa meta bater, eu vou tá começando a fazer isso no sábado e eu vou fazer uma live stream só para os membros Porque é um jeitinho de ajudar o canal também, porém não fica triste não, porque isso era pra ser só um vídeo especial Daí eu vou fazer uma live pra dar uma gilizada na vida pra não ficar tão chato pra mim quebrando Então vira uma membro aí se puder, senão você só espera o vídeo sair que vai ficar muito legal quando o editor editar Porque ele é incrível, né galera? Oh, aprendi um bagulho legal, olha aqui Tá sem cor agora, ó, não tá mais tingido Vamos colocar outra cor agora, ver se fica melhor Calma, caraca, que da hora, eu fui na sorte 1, 2, 3, e pegar um aqui Tá, vamos ver se agora fica Ah, agora ficou vermelho, nossa, que da hora Também aproveitando que a gente tá mostrando umas cores, o nosso inscrito Luan, que por sinal é um membro do canal Ele foi a primeira pessoa a comentar uma cor E a cor que ele comentou foi a seguinte Vermelho, vamos ver como que fica Deixa eu ver, vem Lama, vem Ah, eu gostei dessa cor, ficou bem bonita É, vamos deixar ela assim então, lembrando que é só você comentar uma cor, cara Que eu vou tirar uma print desse comentário e colocar Tem todas as cores aqui, tem muitas cores, é sério, muitas mesmo Enfim, pro vídeo de hoje Vocês viram o título, eu não estou brincando É uma mineradora Automática no Survivor Deu um trabalho aprender a fazer isso hein gente, na moral Obviamente eu não sou um mestre da redstone Não me diga E não fui eu que fiz isso Eu vi num canal gringo Então se eu lembrar, eu vou tá colocando o caldo dele aqui na descrição, tá bom? Então passem aí Vai dar trabalho Vamos começar fazendo a seguinte coisa Vamos na forma de slime E vamos pegar um pouquinho de slime Que a gente vai precisar de uns 53 blocos de slime Ó, será que é certa, será que é certa? Certo, nossa Caraca Um cara é brabo né Quando sem slime galera Será que vai dar? Ah, deu 50 blocos de slime É quase o que a gente precisa Ah, daqui a pouco começa a spawnar mais né Vamos subir aqui vai Aproveitando que hoje é um dos poucos dias da semana Que eu vou tá gravando sozinho Se não o único Vamos coletar um pouco de cana aqui também né Que a gente vai precisar E esse tipo de coisa é bem difícil fazer Quando tem participante Que não sobra muito tempo Caraca, deu quase dois packs de cana Eu tenho que fazer um baú pra cá né Tá, por enquanto eu vou deixar aqui Ah, por falar nisso Vocês acham que eu devia pintar as ovelhas? Eu não sei, sinceramente Ah, lembrei, lembrei, lembrei Ah, outra coisa muito importante Que a gente tem que fazer também É buscar o nosso cachorrinho Eu lembro que no dia que eu fiz a farm de galinha Que eu esqueci de pegar ele Por falar nisso as galinhas já cresceram Já deu ovo, já deu tudo Qualquer hora eu passo lá Mostro pra vocês o resultado A gente fez nossa farm aqui De melancia e abóbora Mas por algum motivo Eu deixei o cachorrinho aqui E esqueci de pegar ele Eu acho que é porque eu tava com o participante Enfim, eu tenho que fazer algum sistema Pra desligar essa farm também né Porque eu não sei se ela dá lag Será que ela dá lag? Não sei Deixa eu ver como que tá a situação daqui Tá indo bem? Ah, tá Ô louco, tá cheio de cana assim? Caraca Daqui a pouco eu passo aqui então A gente dá uma coletada de XP galera Deve ter deixado trancado Ah, por falar nisso A versão 2 dessa farm aqui já tá pronta Tá bom? Só falta tempo pra gravar Mas na hora que eu gravar Vocês vão ver Tá muito melhor que essa daqui Tá 40 mil vezes melhor Eu vou fazer Eu terminei de fazer todas as coisas Que eu queria fazer Por causa que gravar sozinho Até que é bom Por causa que eu tenho tempo livre Pra arrumar as coisas aqui do mapa Agora a gente tem que fazer Algumas poucas coisas Bom, a primeira é fazer uma TNT Eu não sei se a gente tem recursos pra isso Tá, a gente tem areia Como que... Ah, tá Beleza, temos 9 TNT Acho que vai ser o suficiente Se não for a gente pega mais Mas a gente tem bastante aqui já Pronto Aproveitei aqui Já coloquei uma caixa de sugar vermelho Porque hoje o episódio é coisa de redstone Pra quem nunca viu Uma mineradora automática Até porque não é uma coisa Muito normal de se vendar Mais no survivor Porque é uma coisa Muito difícil de fazer Há uma máquina Que usa um duplicador de TNT Junto com um canhão de TNT Junto com uma máquina voadora E com um bug Basicamente é isso Então pode ser que não funcione Em muitas versões Mas a parte boa É que na versão que eu tô agora Tá funcionando Porém, tem um problema Eu já até anotei aqui no CTRL V Olha Tá, eu esqueci Calma Você é retardado por acaso? A gente precisa de um tipo de coral Específico Morto Eu peguei um bloco de coral Se eu não me engano Nesses dias Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, olha Eu peguei um bloco de coral De cérebro morto Então, eu achei um bloco Um bioma de coral Eu tentei pegar as coisas Só que eles não vêm vivos Eu não entendi como que funciona Ainda o coral Eu não sei se é com um toque suave Ou o que que é Mas eu peguei ele e veio assim Mas o que a gente vai precisar É morto mesmo Então tanto faz O problema é que o bioma de coral É muito longe daqui Então eu vou olhar na print Que eu tenho aqui E daí a gente vai lá Nas coordenadas Calma aí Pronto Eu anotei a coordenada aqui É uns dois mil blocos daqui Então a gente vai ter que fazer Um pouco mais de foguete Vamos então, vai Já anotei a coordenada É uns dois mil blocos daqui Então vamos Geralmente eu não gravo muito a noite Você sabe que não fica muito legal no vídeo Mas isso é importante fazer a noite Porque o bioma de coral É muito lindo a noite Tá, acho que já tá bom de subir, né? Vamos começar a descer um pouco agora Ah, era aqui mesmo que eu queria vir Olha se esse bioma Não é lindo, gente Olha isso, é tudo iluminado A água é bonitinha Eu não sei nem falar Sobre esses corais De tão lindo que eles são Tá, vamos descer aqui Eu não sei qual é especificamente O tipo de coral Olha, pepino do mar Eu quero Eles veem? Dropa, dropa, dropou Beleza, temos pepino do mar Legal Acho que é esse daqui Deixa eu ver Não sei se é essa Vou pegar várias Tem um peixe diferente aqui Olha, olha Eu não tinha visto esse peixe ainda Eu quero muito peixe desse pra gente A gente vai ter que vir aqui Pegar peixe, galera, alguma hora Olha que bioma linda Aqui tem muito peixinho bonito A gente precisa voltar aqui Eu quero Meu Deus do céu Tá, eu já volto Eu preciso descobrir se eu tô com a gorgânia certa Já volto, gente Pronto, tamo de volta A gente pegou todas Menos a que precisava Legal, galera Parabéns pra gente Parabéns É uma gorgânia de cérebro Rosa Deixa eu ver essa daqui É, essa daqui mesmo Essa rosinha aqui Deixa eu aproveitar Deixa eu ver se dá pra pegar esses blocos Ó, se eu quero pegar uma picareta Que eu não tenho toque suave Acaba vindo morta Eu acho que eu tenho que arrumar uma picareta Eu tenho uma picareta toque suave Eu posso vir aqui depois Tá, chega de vir pra cá Vamos pra casa, vai Mil milhão de anos depois Acho que eu achei minha casa Uh, achei Boa Caraca, eu tava muito longe de casa Eu me perdi muito Oi, ovelha Tá, voltamos É o seguinte Passou um bom tempo aqui E eu tava dando uma pesquisada Numas coisas que a gente vai precisar Uma delas é argila Vamos pegar umas argilas daqui E essas argilas É uma coisa muito fácil Porque a gente só pega elas Esquenta Pega um corantezinho Vamos de azul, vai Hoje a gente tá um pouco azul Ah, isso tá demorando muito Tá, vamos fazer outra coisa Enquanto isso aqui tá demorando Porque não vai nunca Tá, então Por agora Vamos ficar aqui no cantinho dos inscritos Pra quem não sabe Pra você aparecer aqui É só você comentar alguma coisa Sobre o vídeo, tá bom? Hoje eu coloquei o MG8 Que ele veio pelo canal A convite do Marcelo G E eu também coloquei O nosso meninho Huda Odon Eu acho que é assim que fala Não sei se tem alguma piada nesse nome Enfim, o comentário deles Tá aqui na tela Hoje eu não tô colocando muito inscrito Porque esse vídeo é o vídeo Que eu tô gravando adiantado, ok? Então não tem como eu saber todo mundo Então eu espero que vocês me perdoem Mas comentem mesmo assim Que eu vou colocar em algum vídeo, ok? Mas mesmo assim Eu coloquei membro hoje também Então se você não é membro, mano Virar membro aí É só dois contos, pô Ajuda o canal, mano Hoje eu coloquei o Gustavo como membro Tá aparecendo aí na tela Se não tiver aparecendo Esqueci de printar O auditor vai brigar comigo Mas eu dou um jeito de colocar, tá bom? Enfim, eu acho que já foi tempo Da fornalha esquentar Vamos aí, né? Bom, e a gente pega essas terracotas Abra o crafting table Aparelas aqui igual fosse o baú Coloca corante aqui dentro Vira a terracota azul Pega as terracotas azul A gente vem, elas colocam aqui na fornalha de novo E elas vão esquentar E vai virar finalmente os blocos que a gente queria Olha aqui, ó Nossa, tem gatecraft só pra fornalha, mano Não, de verdade Alguém sabia disso? Não, não, não Não, mano Se você tá vendo o vídeo até aqui E você sabia, mano E comenta Sabia e não sabia Porque Não, eu não entendi Mas tô compreendendo Enquanto isso aqui tá terminando de esquentar Vamos pegar uma XPzinha Que nossa Elisa tá quase morrendo aqui Opa, oi Creeper Tudo bom, mano? Será que eu mato ele? Eita porra do caralho Agora... Ah, não Sério que eu... Ah, eu sou muito idiota Ah, mas a parte boa É que nessa versão o Creeper Dura pra tudo, né? Pronto Bom, vamos ver como que tá vindo aqui as coisas Deixa eu travar um aqui só Ó, a gente tá com 306 de durabilidade E 184 Pegou pouquinho, né? Foi alguma coisa? Ah, não foi muito não dessa vez A gente tinha pego toda a XPzinha Que tinha acumulado Foi difícil Eu deixei o bagulho travado aqui, né? Tá, a gente vai em outro lugar Arrumando a nossa armadura Não tem problema Ó, gente Tá demorando muito pra esquentar Então, enquanto isso Eu vou dar uma giradinha aqui Calma aí Aí, eu não falei que era rapidão, mano? Já tá pronto aqui E pra quem não conhece esse azulejo azul Ele é uma argila Que virou terracota Que virou terracota azul Que virou isso Pra ser sincero Esse bloco é feio demais Eu nem entendo qual é a utilidade dele Mas, é isso Eu sei que usa ele na farm Pra ser sincero Eu não sei realmente a utilidade desse bloco Porque pra mim ele é ridículo Mas tá bom Ó, mais um bloco já feito Agora é só a gente começar a fazer a farm Que isso vai dar trabalho, hein? Bom, agora a gente tem que craftar o resto dos itens Então, vamos craftar mais rápido Que agora chega de enrolação, né? Tá bom Acho que temos tudo Que a gente pode precisar Pra essa mineradora automática Se voltar alguma coisa Eu volto e faço os itens Enfim A parte legal dessa mineradora automática É que ela vai Poupar muito trabalho nosso Porque pra ser sincero Eu odeio minerar Então fazer isso vai ajudar muito Tanto que Eu tenho até uma farm de ferro aqui Da .14 Só que eu nem gosto de usar ela Porque tem que ficar esperando Então uma mineradora automática Vai ajudar muito Bom Eu decidi fazer ela aqui Perto dessa vila Por causa que é um lugar Que eu já conheço Então vai ser mais fácil Sem falar que eu não pretendo Trazer participante aqui Porque aqui é um lugar muito lagado E não tem porque eu mostrar Uma mineradora automática pra eles, né? Então acho que aqui é o lugar perfeito Vamos descer Ok, 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 ok Tamo na Bad Rock Então eu acredito que a nossa vila é pra cá Então eu quero ir pra cá Pronto Esse espaço aqui é bom Porque tava me sentindo apertado Eu acho que pra gente fazer essa mineradora Precisa de um pouco de espaço Ainda mais porque ela usa TNT Então eu vou cavar um espaço aqui De 6 de altura Cavei um espaço de 7 de altura aqui E eu vou deixar ele grandaço, galera Calma aí, então Ok, 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 ok Eu acabei um espaço gigantesco Só em linha reta Porque essa farm ainda é muito larga Eu espero que isso aqui seja o suficiente Eu tampei umas lavas que tinha aqui Tanto que até tô sem pedra Joguei os minérios fora Também que eu não queria Tá tudo aqui, ó Tudo gastado nas minhas pedras Tudo aqui Até deu uma rep... Ah, porque ele tá quase cheio de novo ali aqui, ó Só de quebrar Enfim Eu vou tá abrindo aqui Um segundo Minecraft aqui Pra dar uma copiada na mineradora Porque é impossível decorar aquilo Então, calma aí Que a gente já volta aqui, ó Descobri uma coisa legal Aparentemente, o negócio consegue gravar meus dois Minecraft Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso pra ficar mais fácil, né Bom, a primeira coisa é a gente vir aqui no meinho, né A gente vai pular um, dois Vou botar um bloco de redstone aqui Vai colocar aqui Um, dois, três blocos de slime Bloco de redstone Uma lâmpada E vai colocar um observador com a bundinha virado pra cá A gente vai vir aqui Vai quebrar todas as madeiras Quebra duas aqui A gente vai colocar o pistão de slime virado pra cá Vai botar um bloco aqui Dois blocos aqui E esse pistão assim Pronto, tá Esse aqui é o primeiro mecanismo Eu vou mostrar ele no outro mundo voando que é mais fácil Ó, que legal Tô com uma mouse aqui Eu venho pra cá Pronto, vocês tão vendo a outra tela Ela fica um pouco lagada, mas de boa Bom, esse foi o mecanismo que a gente fez inicialmente Agora a gente vai fazer esse outro aqui Eu acabei de perceber que a gente vai precisar de blocos Não vai ficar faltando coisa pra decorar E como eu não trouxe aqui Eu vou dar uma buscada Então, calma aí que eu já volto Tá, eu peguei netherhack Que eu acho que é um bloco bonito Eu fiz um pouquinho mais de observador E fiz uns scaffold Talvez falte pistão normal Não sei Enfim Agora aqui é um pouco mais fácil A gente vai vir mais ou menos aqui Vai contar dois blocos O terceiro a gente vem aqui No quarto a gente vai colocar Vai colocar um pistão com slime pra cá Vai colocar um scaffold pra cá Aqui a gente bota uma netherhack aqui Outro aqui Rebra essas três aqui, ó Aqui a gente vai colocar nossos três bloquinhos de slime Pronto, três Coloca as slabzinhas em cima deles também Porque dá sorte, né? Brincadeira, não é porque dá sorte não, tá, gente? Tá, a gente vem aqui embaixo agora Coloca um, dois blocos de slime Coloca um bagulho de redstone Coloca um observador Opa, não é virado pra esse lado É virado pro outro Tá certo Tá aqui Eu tenho que colocar uma netherhack aqui Com um observador Opa, pro outro lado Vamos ter que colocar a netherhack aqui Com o observador virado pra cá É, assim mesmo E aqui a gente bota outro pistão Ah, essa parte é um pouco mais complicada Aqui a gente vai ter que colocar um pistão com slime virado pra cá Aqui nós vai ter que colocar esses dois Que não é virado pra nenhum lado Aqui embaixo a gente coloca um bloco de apoio E aqui é outro pistão sem slime Só que a gente não tem A gente vai ter que fazer mais Mas enquanto isso Aqui é um observador pro outro lado Aqui é um observador virado assim Com a carinha pra cá E vamos fazer os pistões A gente já volta Tá, pronto, pegamos Aqui a gente coloca o nosso pistãozinho normal Aqui a gente vai colocar bloco de redstone Nesse, nesse, nesse Bloco de slime aqui 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 também vai um bloco de redstone Ou um bloco musical também Aqui vai um slime block Observador pro outro lado Um observador aqui Tá, isso tá ficando muito complicado Bota um pistãozinho viradinho aqui Aqui nós tem que botar um pistãozinho com slime virado pra cá Então Um, dois Aqui Quebra, quebra Senão vai ficar atualizando sem parar Deixa eu ver se não estragou nada Aqui outro bloquinho musical E aqui um pistãozinho com slime Se tá dando isso eu acho que tá funcionando Tá, ok, ok, ok Eu descobri o jeito mais fácil de gravar esse vídeo Primeiro eu fiz essa parte aqui Que é o comparador virado com a bundinha pra cá Com a luz de redstone aqui Com o bloco Desci aqui a linha Fiz um negócio aqui O flip, a máquina de voar, né Depois eu fiz essa outra máquina aqui Ah, lembrei Ela é um temporizador Essa máquina é o seguinte Quando eu receber o sinal daqui Essa máquina vai ativar O sinal de redstone daqui Que vai ativar a TNT Que vai fazer essa máquina aqui Essa parte da máquina E bater aqui E voltar Esse é o tempo exato da slab Pra fazer a TNT ser jogada pra cima É muito complexo De qualquer forma Eu vou estar deixando o tutorial do criador Na descrição, galera Pra ficar mais fácil Só falta pegar esse bloco E esse Terminamos Tá, gente É o seguinte Eu fiz um corte Porque olha isso daqui Eu não preciso nem responder O motivo do corte Olha isso Tá, eu vou estar deixando Um pouquinho das imagens do mundo em criativo Ou o link do criador Na descrição pra vocês darem uma olhada Mas resumidamente Eu fiz aqui O timer Esse daqui é o timer Esse daqui é o sistema inteiro Que vai fazer a TNT ser empurrada Pra frente Aqui é onde eu vou colocar Meu carrinho pra eu ficar Eu não sei pra que serve esse bloco Só que a gente teve que fazer Vocês lembram, né E aqui é onde que vai ficar a TNT Junto com essa alga Então cadê meus andames aqui? Ó, o Delete Tá na cauda Um oi, Delete Ó, o galerinha Ó, Delete É que não vai dar pra te mostrar agora Mas, Delete Eu tô fazendo uma mineradora automática, Delete Meu Deus, véi Que tal assim, mano Depois eu te mostro Se der certo eu te mostro Mas então, gente Ó, a gente vai colocar um bloquinho aqui Vai pôr a TNT aqui Vai quebrar esse bloco E vai colocar esse negócio aqui Eu acho que era pra ele estar morto Eu não sei se eu quebrar Que a espada vai, né Tô com medo de quebrar? Ah, morreu já, morreu já Beleza, então nem precisou Então, se tudo estiver certo agora É só entrar no carrinho aqui Que vai tá funcionando Eu, de verdade Eu acho que vai funcionar Eu não sei Eu tô com muita esperança De qualquer forma Deixa seu like Que deu muito trabalho fazer esse vídeo Eu tô há mais de uma hora fazendo isso De verdade Se você não é inscrito Se inscreve Vira membro E não se esquece Que tá saindo vídeo todo dia essa semana Então passa no canal Todo dia uma hora E passa no canal do Delete Que também é pra tá saindo vídeo Beleza? Então é isso aí, mano E agora Vamos colocar o carrinho lá em cima Pra testar Tá, vai, vamos Eu entro aqui no carrinho E agora Agora se eu bater nesse nojiblock É pra ir Deixa eu até aumentar um pouco O meu fob Pra dar pra ver mais coisa Ó, gente, como que fica Tem umas trapdoor ali em cima também Pra fazer a TNT voar Eu tô com medo Vai Foi Deu lag, mas foi Tá, não tá indo Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Passou muito tempo Muito tempo Eu literalmente Tive que copiar A farm igual do cara Olha quantos morcegos De tantas vezes Que eu já fracassei Eu vou tentar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Olha, tem até um diamante ali Deixa ele Tinha mais um por aqui Se não me engano Deixa eu ver se ainda tem Ó, tem outra aqui também Só que eu nem vou pegar Porque eu nem ligo Eu quero uma mineradora Não quero diamantes, mano Quando eu clicar aqui É pra ir Ó, a TNT foi pra frente Jogou a TNT? Mentira que foi Finalmente? Não TNT tá aqui Não Olha galera Olha galera Ó Tá, agora tá chegando A parte da parede já Eu acho que mais um A gente chega na parede Vamos ver Ó, começou a quebrar a parede Hein Não Meu Deus do céu Galera Tive que fazer Eu me segurei Mas tive que fazer Droppou um diamante Já, gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Droppou outro diamante Deixa eu descer aqui Ó, tem um diamante ali Calma, calma Calma Tem três diamantes aqui Não Daí eu pego outra aqui Pronto, galera Não quer nem cair Ó, sete agora A ideia dessa mineradora É o seguinte Você usa ela pra ir cavando os buracos E se você achar um diamante Tu pega com a mão, né Se tu for inteligente Bom, obviamente Não tem como fazer um sistema De coleta automática no Minecraft Que nem faria sentido isso Eu vou deixar aqui Vai, depois eu pego um circuito Não, vamos usar mais um pouco Vamos usar mais um pouco Geralmente finalizaria o vídeo agora Mas merece, né galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Calma Isso tá muito legal Meu Deus do céu Ó Ó, galera Agora ela vai pegar lápis lazul Que por sinal É uma coisa que eu tô realmente precisando Então eu vou pegar ali Quando eu dropar Nossa, olha quanto é XP Vai reparar minhas coisas Deixa eu deixar isso aqui na mão Ó, ó Nossa Meu Deus do céu Menina Menina Mano Eu vou deixar isso a noite inteira Mineirando com auto-click Eu vou colocar uma bagulha Pra clicar aqui sozinho Pra mim Nossa Tô feito Valeu a pena esse esforço, mano Valeu a pena Deixa o seu like, mano E vira membro, mano Meu Deus Tchau, galera É isso Tem nem o que fazer aqui nesse vídeo Não, não, não Tem sim, tem sim Na real Eu vou subir aqui Eu vou ativar Ó, 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 ó Ó, que bonito Ah, mano Não creio, não creio Olha, ficou até aqui Meu Deus do céu E é isso, galera Vai ser valor E Tchau Tchau